Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou depositar agora aqui no CSGO.net usando o cupom SONHO, é claro, mil dólares. Eu vou depositar mil dólares. Mil dólares vai virar mil trezentos e cinquenta e a gente vai tentar fazer essa. Seu pagamento foi feito com sucesso. E, guys, os itens que eu preciso pegar para a loja... Para a loja, não, para sorrisar para vocês em janeiro. Eu já peguei duas Butterfly Crimson Web, eu já peguei a HAL, eu já peguei a Carambit Crimson Web. Eu preciso de uma M9, duas... Eu preciso de uma Carambit Crimson Web, mais uma. Duas M9, duas Esqueleton e duas Talon. Vamos para cima delas, velho. Carambit Crimson Web, é aqui, achei já. Vamos? Tranquilão, velho. Tranquilão, o pack vai dar certo. O pack vai dar certo, guys. Pelo amor de Deus. Cinco mil reais. Vamos no modo rápido, né, mano? Vamos querer. Vamos querer. Dois por cento de chance. Dois por cento é chance. Dois por cento é chance. Dois por cento. Dois por cento é chance, guys. Dois por cento é chance. Uma M9 Crimson Web, acho válido. Essa daqui, ó. Assim, ó. Primeiro, vamos esquipar uns heads, mano. Acho válido. Dois por cento. Dois por cento. Dois por cento. Trinta e sete, trinta e oito. 39, 40 Paga, 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 paga Estamos no lucro, depositei mil dólares Estou saindo com uma M9, Crimson Web Uma carambit, Crimson Web Obrigado, meu Deus CSGO.net, cupom sonho, mano Que cagada Agora a gente equipa mais 50 heads 1 2 3 4 E pagou Ai, se eu fosse diretão, mano Tá bom, tá bom Ganhei uma 5-7 aqui de 90 dólares Nunca nem vi na minha vida essa 5-7 Crimson Blossom Vamos equipar mais 40 heads agora, né Vou colocar aqui essa SG de 100 dólares A toa, assim mesmo Só pra equipar os heads mesmo 1 2 3 4 5 6 7 Eita, não é que pagou mesmo? 9, 9 Meu Deus Mano Se eu tivesse só ido diretaço nas Crenson Web Nós já tava corte Nós tá bem Nós tá bem Nós já foi tipo 200 dólares em skip head que pegamos Vamos, tá ligado? 2 3 4 5 6 7 8 Paga, velho Então paga, velho Já foi 300 goals em skip head em skin nada a ver Vamos nessa AUG mesmo 1 1 2 3 4 4 6 37 38 38 39 40 Pronto Vão ser 20 tiros Ó, um tiro aqui pra arredondar, ó Tá dando uma travadinha, deixa eu dar uma F5 de novo na página E agora 19 tiros de 25 dólares na M9 Meu Deus 2 Não podia apagar, hein 3 4 Mano, eu tô pensando em uma parada aqui Dá pra gente fazer Dá Meus últimos tiros Ah, e oito Ah, lá embaixo, lá embaixo 57 25 43 86 Mas esse 86 já faz um tempo, velho Dá pra gente meter o louco, mano Ah, se der ruim, a gente já tá no lucro mesmo Tem que pensar assim Então vamos Foi Tá lá Tá lá Tá lá Vamos 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 Nossa Precisava dessa ignorância? Tá, legal Pagou É o que importa, velho Mas se a gente tivesse jogado 20 dólares de novo Já pego com um pau Ganhando Tá ótimo, velho Tá ótimo Só vamos solicitar aqui Ai, meu Deus Tá, ela não tá disponível no momento No momento ela não tá disponível Mas tá tranquilo Vamos deixar ela quietinha aqui Depois eu vou pegar Então pegamos as duas M9 que eu tava precisando Já tinha pego a carambite antes Pegamos duas carambites no caso Mas ó Aqui do CSGonet tá tipo O preço bem abaixo Bem abaixo É, mas tem como a gente ter uma noção A única que falta chegar é o CSG Vamos ter uma noção da seguinte forma Vamos pesquisar aqui ó M9 Crimson Web A mais barata é 3.811 reais Ela vale, provavelmente é essa né É, provavelmente ela é essa 516 Essa outra M9 aqui Com certeza ela é um pouco mais cara Ela é a 675 dólares Então ela é no valor de 4.300 4.321 Tá lá 8.650 já chegamos aqui né E mais essas skins que já chegaram Que no caso é a carambite de 4.427 A 5.7 de 509 E essa MAC 10 aqui tá custando quanto? Não tem nenhuma venda não? 617 Chegamos no valor de 14.201 reais 3.000 dólares meus lindos 3.000 dólares É sigo.net E com um sonho Aqui ó Depositamos 1.000 dólares ó Pega a visão Today 1.000 dólares Isso aqui foi ontem a batalha que eu fiz com o Gaet Hoje 1.000 dólares ó Numa pancada só É, vou abrir aqui o CS Pra eu mostrar pra vocês Principalmente essa 5.7 Essa MAC 10 Que eu fiquei bem curioso Pra saber como são essas skins Aqui está ela Ela veio Sendo bem sincero Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou usar essa carambite Meio loucura isso que eu vou tentar fazer Eu devia ter visto ela antes Ela tá bem desgastadona assim mesmo Eu vou pegar essa carambite aqui Vou juntar alguma outra skin Eu posso usar justamente essa MAC 10 Essa 5.7 E pegar uma carambite mais bonita né Que essa daqui tá Por mais que tenha um valor alto Legal Mas dá pra pegar com um float menor Com certeza Aí essa MAC 10 Pô, bonita também Mas pô 500 reais né 500 reais 600 reais Sei lá É porque ela é da coleção Da Canals Contrato pra Alpe Prince A dela faz o contrato Pra Rosa Que a Rosa vira Alpe Prince E a 5.7 A 5.7 Que é da Sante Mar Que é coleção da AK-47 Wild Lotus né Se eu não tô enganado É isso É bonita É bonita Essa 5.7 Não dá pra negar Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Depositei 5 mil reais No CSGO.net E deu nisso Mas deu muito bom CSGO.net Cupom sonho Beijão Agora eu vou tomar banho Pra fazer a livezinha É nóis Valeu Fui Tamo junto Me